e nesse vídeo de hoje eu vou te ensinar a ganhar 50 dólares na sua conta PayPal e o mais legal é que eu vou te ensinar a maneira de você ganhar mais do que uma vez exatamente isso que você ouviu não é dinheiro fácil não é mimimi não tem pegadinha nesse vídeo tá vale lembrar que não tem botão mágico você precisa executar exatamente o passo a passo que eu vou te entregar nesse vídeo eu vou te ensinar a ganhar 50 dólares e vou te ensinar automatizar para você ganhar mais do que uma vez de forma honesta e legal eu me chamo Vinícius Vieira e o meu objetivo principal nesse canal é te ensinar além de ganhar renda extra eu compartilho aqui também galera diariamente conteúdo gratuito te ensinando tudo que eu faço para faturar mais de 30 mil por mês exatamente isso que você ouviu eu hoje faturo mais de 30 mil por mês usando simplesmente a internet sem investir nenhum único real e o meu objetivo é te entregar esse conteúdo se você ficar até o final eu vou te mostrar como que você pega um passo a passo que eu deixei gravado para você de tudo que eu faço hoje para faturar mais de 30k todos os meses de forma honesta de onde eu estiver conectado à internet se se você gostou disso faz o seguinte já desce aqui se inscreve no canal deixa o teu like e comenta de onde você me assiste Ah e detalhe eu ainda entrego bônus em dinheiro aqui no canal a cada mil likes nesse vídeo eu vou entregar 100 reais a tua missão é se inscrever nesse canal deixar o like agora para garantir comentar bastante de onde você me assiste seja criativo nos comentários comente de onde você me assiste comente outras coisas aqui com o objetivo de o mesmo propósito de ganhar dinheiro Claro o comentário deve estar relacionado e você vai compartilhar esse vídeo com no mínimo cinco amigos assistir ele até o final é claro não esquecer do seu like faz isso e vem para minha tela galera esse é o site que eu vou mostrar para você eu já vou te mostrar o nome dele lembrando o link desse site ele está no primeiro comentário fixado você vai clicar ou você vai ser direcionado diretamente para essa página aonde você vai fazer o teu cadastro ou você vai ser direcionado para o meu blog lá no meu blog você vai rolar a página que abrir vai para cima rola para cima vai no rodapé vai estar os botões com os links do que eu vou te apresentar aqui hoje detalhe aqui você não precisa investir absolutamente nada nesse site para tu ganhar dinheiro esse site galera o nome dele é o Pris Rebelo ele é um site que te paga para realizar pesquisa o que que esse site faz esse site é contratado por grandes marcas para poder realizar tarefas e missões ou se em outras palavras gera tráfego para as empresas que contratam essa esse site aqui e aí a medida que eu e você executamos essas missões nós ganhamos fatia desse bolo entendeu nós ganhamos centavos de dólares de cada missão realizada e hoje eu vou te ensinar como você coloca 50 dólares no seu bolso então você vai responder pesquisas você vai ganhar pontos através dessas pesquisas e você vai poder converter tudo através da sua conta PayPal só que não é apenas só isso presta bem atenção na tela aqui galera ó você vai ganhar pontos e responder pesquisas vai resgatar ganhar mais de 100 recompensas incluindo cartões presentes da Amazon Walmart PayPal em dinheiro olha bem o que eu tô te dizendo os vale-presentes são da Amazon.com você pode comprar lá você pode comprar também com esses vale-presentes na Walmart ou você decide sacar tudo em dinheiro para tua conta PayPal caso você não tem uma conta PayPal na descrição desse vídeo eu vou deixar um vídeo tutorial te ensinando a criar uma conta PayPal do zero sem pegadinha sem enrolação sem investir qualquer dinheiro aqui tá bom olha aqui ó as pesquisas vão ser realizadas nessas empresas galera presta bem atenção uma são grandes marcas que já trabalham com esse príncipe rebel que é o nome do site e aqui vai mostrar como funciona funciona primeiro você se inscreve gratuitamente no site depois você executa as tarefas e ganha pontos e depois você saca tudo para tua conta PayPal ou pega os cartões presentes e gasta como quiser nas lojas Walmart e Amazon beleza aqui vai mostrar como funciona aqui tem as perguntas frequentes e aqui aqui o detalhe ó ele vai mostrar para você o feedback da galera que já tá usando o site eu vou abrir tá em outra aba nessa opção aqui e aqui você vai ter o comentário da galera que já está usando a plataforma tá só o que eu achei interessante ao pesquisar esse site aqui para vocês é que a plataforma galera ela já tá no mercado desde 2007 o nome do site é esse aqui ó é o príncipe rebel ela tem mais de 12 milhões de usuários ou conforme você pode ver já 25 milhões de recompensas pagas 25 milhões de recompensas que já foram pagas é um site que já está no ar desde 2007 aqui mostra a galera que está no ranking ganhando dinheiro nesse site aqui mostra por exemplo os prêmios da Sara os prêmios do André alguém até notebook da Dell e aqui mostra também alguém um PS4 PS5 o Ricardo apenas trabalhando nesse site galera o nome do site é esse aqui estão as principais redes sociais aqui fala um pouco mais no rodapé da companhia tá bom os cartões presentes é 100% gratuito você não vai precisar pagar e aqui você clica para se inscrever gratuitamente clicou você vai vir para essa essa tela eu recomendo até que você faça o cadastro com a conta do Google ou do Gmail quer dizer fica muito mais fácil ou diretamente se você tiver logado no Facebook eu vou usar aqui o próprio Google tá eu vou escolher uma conta que eu já uso para teste para abrir uma conta com você se viu que foi muito rápido eu simplesmente agora galera decido uma senha e aí eu já começo a logar na plataforma assim que você loga na plataforma você pode decidir fazer um tour para você conhecer a plataforma ou você decide pular eu nesse caso eu vou pular porque eu não tenho interesse de fazer esse tu tá eu voltei aqui rapidão só para me te dar esse recado super especial sabia que tem muita gente usando somente o celular esse celular que você me assiste aí e o cara tá faturando em média de um a cinco salários mínimo sabia disso não cara você precisa conhecer esse método eu vou deixar no primeiro link da descrição aqui embaixo desse vídeo um vídeo uma vídeo aula onde você vai ver provas de pagamento e o exato processo que você precisa colocar em prática para poder automatizar esse celular aí que você está me assistindo beleza faz o seguinte não tome qualquer decisão primeiro você assista o vídeo que eu deixei aqui embaixo no final dele se fizer sentido beleza você adquire o método e começa a colocar em prática ainda hoje você não vai precisar inteirar esperar 30 dias para poder começar a ganhar se você colocar em prática você já pode começar a ganhar dinheiro nos primeiros dias da semana beleza só que tem um detalhe esse vídeo que eu deixei aqui ele tem vagas limitadas não vai ficar por muito tempo aqui no ar então apenas conheça e depois você decida se faz sentido para você o link está aqui no primeiro link abaixo desse vídeo agora voltando aqui para o site presta bem atenção galera aqui tem a opção aqui é o layout do site que mostra vários anúncios nada mais nada menos galera que esse site aquele vende espaço publicitário entendeu por exemplo esses dois banners que estão aqui são espaço publicitário vendido por essa plataforma o nome do site do site conforme eu te falei é o prazer rebel ou presa rebel ou seja lá como você deseja pronunciar e aí a opção de ganhar nesse site tem várias galera tem várias conforme você tá vendo aqui mas talvez você fique perdido mas eu recomendo você vir na opção de ganhar aqui já libera duas você coloca o mouse em cima lembrando que você pode fazer tudo pelo celular você colocou o mouse em cima o dedo em cima ele já vai aparecer a opção de server e também a opção aqui de ofertas eu vou clicar nessa primeira que são as opções de pesquisas e aqui já de cara ele já disse para mim ó eu preciso completar essa pesquisa tá vendo aqui ó parte um e depois a parte dois e qual é a pesquisa que eu preciso começar a concluir na verdade aqui são a data do meu nascimento aqui ele pede para mim colocar eu já vou colocar aqui ó 1982 não parece eu sei mas é 1982 escolaridade aqui mostra o ensino médio ensino médio no caso aqui ó situação é laboral aí que você mostra trabalhando e tal e tal e tal entendeu aí você vai preencher os seus dados em outras palavras aqui tá é seguro pode preencher tranquilamente é uma empresa tá galera ela precisa isso aqui para saber quais são as pesquisas e que valores de remuneração ela vai poder enviar para você olha aqui ó a medida que você vai realizando os testes aqui deles a pesquisa quer colocar os seus dados né ele já vai preenchendo para você eu já preenchei cinquenta por cento terminando de preencher aqui ele já volta para as pesquisas remuneradas é onde nós vamos começar a ganhar só o fato de você preencher as suas informações pessoais aqui você já tá ganhando tá assim que você terminar de concluir a primeira tarefa ele já mostram eu ganhei quinze pontos de bônus por preencher o nosso questionário de perfil pronto ele já liberou tá vendo aqui automaticamente as pesquisas galera ó 73.73. Olha aqui a quantidade de pesquisa que você vai preencher e você vai ganhar pontos conforme eu te falei caso você tem alguma dúvida você vem aqui ó como posso saber concluir um que um inquérito quer dizer um questionário o que significa quando uma pesquisa diz cota integral o que significa quando uma pesquisa diz desqualificado então é importante é um hack aqui para você um detalhe quanto mais preciso você se você for na resposta mais chance você vai ter de pegar pesquisas com remunerações top com remunerações maiores e o mais legal galera é que ele te dá as opções você vai apenas clicar em cima da opção que você achar que a resposta certa aqui em cima você mostra que eu já tô no nível bronze eu já tenho quinze pontos tá esses pontos galera como te falei vai ser resgatado através do PayPal e aí você vai poder sacar diariamente aqui tem a opção da pesquisa que tem a opção diário que são check-in diário que você vai fazer para poder ganhar ponto também é um incentivo do site para você logar diariamente automaticamente ele vai te dar ali pontos por isso por exemplo aqui ó sem pontos para mim preencher esse questionário aqui ó preencher ele já me entrega sem pontos sem enrolação então galera você tem a opção aqui ó duas opções tem as opções de pesquisa tem a opção de ofertas você clicou ali ó ele vai aparecer para você os patrocinadores por enquanto apareceu apenas um porque justamente ele faz o teste entendeu esse aqui vai me dar 73 pontos eu realizo essa pesquisa consequentemente se eu entregar o suficiente como eu te falei no início do vídeo eles vão me mandar mais pesquisas com remunerações aqui nos maiores então não se precipite tá aqui tem outras recompensas ó aqui tem essa recompensa vamos abrir aqui ele me entrega pontos ó eu posso fechar aqui e olha que top o ponto da Amazon next Oi Americana Submarino Zatini e aí entre outras o mil pontos mil pontos Olha aí ó eu realizo e ganho outras opções de ganho aqui mostra para mim ó eu vou clicando e eu recomendo como é um site de renda de renda extra você executar todas tá porque o seguinte você vai sair na frente de noventa e nove por cento da população aí da galera que usa o site que não tá ganhando dinheiro porque que aqueles que eu te mostrei lá no início do site no início do vídeo tava ganhando um valor significativo e tava entre os ranqueados porque eles faz mais do que é necessário fazer aqui tem a outra opção de ganhar ó aqui mostra aqui ó clicou em cima Olha aqui as opções de ganho tem centenas de opções de ganho tá e aí eu recomendo que você maratone aqui para você entender como ganhar nessa plataforma tem a opção de você ganhar também por referência por indicações convidando pessoas tá e aqui mostra como você convida aqui é o teu link de convite você copiou compartilhei nas principais redes sociais como Facebook Twitter WhatsApp mensagem e-mail e assim sucessivamente o mais legal que quando você você convida você potencializa a maneira de ganhar dinheiro com esse site galera então é importante que você convide para poder ganhar muito mais você ganha no primeiro no segundo e no terceiro nível olha que top aqui ó por exemplo se a pessoa ganhar mil pontos você ganha 10 dólares e você ganha mais 150 pontos e 15 por cento de tudo que a galera faturar na plataforma tá bom um detalhe que eu achei interessante aqui no início na página inicial é você ficar atento nessa barra lateral esquerda aqui ó como eu estou mostrando pelo PC ela vai aparecer aqui para você se você tiver pelo celular ela vai aparecer de comprido assim lá no rodapé talvez olha aqui ó por exemplo as rifas ó cartões presentes de 20 dólar da Amazon você pode simplesmente clicar e entrar Olha esse outro aqui da PayPal 10 dólares você pode simplesmente clicar e entrar Olha aqui ó tá vendo e aqui tem o teu link de convite novamente ó suas pesquisas que você já fez inquéritos diários que você já fez e entre outras tarefas que você já fez caso o site esteja em inglês você traduz para o português clicando com o botão direito se tiver pelo PC e clique em traduzir pelo celular lá no canto superior direito nos três pontinhos clica em traduzir também você deve estar curioso sobre a opção de você sacar né então a opção de saque ela é liberada para você quando você atinge o mínimo de saque na plataforma colocou o mínimo de saque você já é autorizado a sacar através da sua conta PayPal mas lembrando de qualquer forma tu tem um bônus aqui do canal de 100 reais no pics assim que você se inscrever deixar o like ativar o sino compartilha esse vídeo com no mínimo cinco amigos e assistir esse vídeo até o final se você chegou até o final eu recomendo esses quatro top vídeos aqui ó que vou deixar como bônus para você galera ó na verdade são seis tá mas eu recomendo esses quatro aqui eu mostrei prova de pagamento nesse aqui para tu ganhar dinheiro assistindo vídeos eu mostrei 6 dólares e 80 como prova de pagamento aqui eu mostrei como você pode sacar eu como eu saquei melhor dizendo 520 reais no pics e recebi em menos de dois minutos aqui eu mostro uma oportunidade de você fazer disso a tua principal fonte de renda para tu ganhar como iniciante no mínimo 2350 não tem botão mágico tá é um trabalho você vai precisar fazer o que eu te mostro nesse vídeo aqui eu te mostro como você ganha dinheiro no PayPal assistindo vídeos quatro top vídeos se você quiser pode assistir esses outros quatro que também vai te dar uma remuneração significativa em dólar um forte abraço e eu te encontro no próximo vídeo